Olá gente, vamos lá fazer um bull-up aqui rapidinho, temos 120.000 GPs em uma das nossas contas Ok, Beto Júnior YouTube, então vamos aqui com o auxílio do Vargas que tá jogando Gente, é até bom tocar nesse assunto Algumas pessoas têm sempre falado que têm me encontrado nos jogos online E às vezes fala ou não respondo, coisa assim Olha, que todos fiquem cientes que por muitas vezes quem está jogando não sou eu, legal? Não sou eu, o Vargas joga, o Davi e algumas outras pessoas também entram Então não sou eu, por isso que vocês mandam mensagem e eles não retornam, ok? Então vamos lá, essa aqui é uma das contas Uma das contas, nós temos 4 pretas, 10 douradas, 33 pratas Vamos tirar todas as pratas, né? Vamos aqui, tirar alguns jogadores Vendo o que é que vai dar esse bull-up aqui de cerca de 12 jogadores que nós vamos tirar, beleza? Desses que tem aí, olha só, preto à vontade passando Dessa vez aqui, se vocês observarem, a imagem está um pouco diferente do que foi a imagem da parte da manhã Porque aqui nós estamos gravando do console Playstation 3 Da parte da manhã, foi gravando do próprio PC, ok? Então vamos lá, clicando a primeira vez, passando, lá vai prata, já passou, já caiu, já foi lá, preto não chegou nem perto Então é isso aí, contento Contento, não me deixou nem um pouco contente Mas vamos lá Vamos lá para a nossa segunda rodada Existem algumas pessoas que querem participar daquele campeonato No fim do vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês Aquele campeonato Aquele campeonato que você pode ganhar Tanto bônus, como também 30 mil na primeira vitória, né? Só quem tem 400 mil pontos Quem não se preocupa com pontuação e quiser descer Basta com que você jogue partidas online Com bola branca, você vai ganhar e vai estar baixando, baixando Eu não me preocupo com pontuação Quem quiser estar habilitado Mas é bom que saibam que 30 mil só vai ser pago uma única vez Você pode continuar jogando, tendo 150% de bônus De GP's, né? No bônus no GP's E também ganhando preparador Se você tiver pelo menos um jogador Daqueles que é selecionados Olha aí, mais esse agacila É um lixo, viu? Esse empresário aqui É, tem gente se iludindo Mas não tem muito jogador bom, não Tá? Você vai gastar 500 mil aqui Você vai gastar 500 mil Pra tirar Jogadores medianos Sendo que alguns jogadores sim Como 5 bola preta Mbappé Alguns jogadores são bons Mas não é aquele empresário fabuloso, não Ele é mais fácil de você tirar bons jogadores Ele é bem mais fácil Mas olha só, cara Não tem jeito, né? É só bola prata Eu tenho acompanhado o Facebook hoje E eu percebi Que muitas pessoas Têm tirado O Neymar Muitas pessoas têm tirado o Neymar Mas o interessante é que Os bola preta Desse empresário Os bola prata Desse empresário aqui Eles Você não encontra ele Não encontrou ele Em outros Agentes Debra, não vem comer não, é? Vamos ver O que é isso, rapaz? Sai uma coisinha boa aí Pra fortalecer aqui o time Vamos lá Em cima do preto Passou outro preto Caiu do lado O que é isso, cara? Oi? Oi? O outro É só desligar O que é isso? De manhã eu já fiz um bom open Rodei O único jogador bom Que saiu Foi o Mbappé Fora isso Eu não tenho sorte mesmo Quem conhece aqui Sabe muito bem Que eu só tiro bons jogadores Se eu zerar Se eu não zerar Eu saio zerado Mas fazer o que? Já apertei isso aqui Olha lá Que isso? O que é isso? Ah, vai tomar banho De lado do preto Hoje de manhã Saiu duas vezes Do lado do preto Ah, toma banho Ah, assim não dá Assim não Chega, desanima Desanima Chega, desanima Já apertei Olha lá Bola prata Bola prata Gente Só bola prata Assim Eu estava fazendo As reclamações aqui Dos jogos online Que os jogadores Estavam batendo cabeça Não Não é só no online Não é só No online Por incrível que pareça Os jogadores Estão loucos mesmo Eles estão batendo a cabeça A bola vem alta Bata na canela Foge E olha só O que é isso? Do lado da preta Passou a preta Caiu um dourado Mbappé Por favor Um Mbappé aqui Puxou Não Não é o Mbappé Que ele não puxa Ele é 82 Ele é 82 Olha Falcão Cara Falcão nessa edição Está jogando muito Viu? Nessa edição Falcão está jogando Muita bola Está dando um trabalho Ali no Mônaco Lançou aquela tabelinha Volta a bola para trás Dá para Falcão Falcão mete Lona Cinco jogadores Cinco jogadores Vamos esperar Dá para tirar Mais cinco Passou Opa De novo não De novo Do lado da preta Ah Tomar banho Que isso Isso é uma palhaçada Puxa vida Como é que pode Uma coisa dessa Como é que pode Deixa eu ver aqui Quais são os jogadores Que tem Não Pelo amor de Deus Ah Tomar banho Meu Que isso Olha lá O Neymar O principal Eu tenho Aí vem Tiago Silva Cavani Veratti De Maria Não é nem jogadores Né Acho que pelo menos Se saia o Tiago Silva A tomar banho Do lado da preta Duas vezes Se foi de manhã A mesma coisa Do lado da preta Duas vezes Oh my god Saiu Falcão Meia boca Olha lá Passa Quem é esse aqui Vamos lá Enxá Esse é lá Do Olimpíde de Marsella É Rapaz Mais três jogadores Vamos tirar Finalizando esse Boa Open Aqui Um terror Vocês vão observar Gente Que a tela está toda Sem Propaganda Sem isso e aquilo Porque foi formatado O computador Então não Personalizei ainda O meu programa E vamos lá E vamos embora E vamos tocando E vamos batendo E vai lá Não De novo não Não caramba Não caramba Ah vai tomar banho Isso aqui é roubo Três vezes do lado da bola preta Três vezes Ah não Pelo amor de Deus Puxa vida Três vezes do lado da preta Débora 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 Linda Tu desligou ali o negócio Tem certeza Cresceu Não gente Não gente é sério mesmo Três vezes é demais Duas de manhã Três agora Ah vai tomar banho Desanima geral mesmo Ah vai uma outra dourada aí Mbapê vai Não puxa não essa bola Fica por aí Não Não é pretinho não É São dois jogadores bons 83 e 84 Marquinhos Zagueiro bom E agora por último Último jogador Último jogador Simplesmente Inacreditável Vamos ver agora né gente Outro dourado Mas não vem Goleiro agora Trap Não Areola Areola agora é dourado hein Agora é dourado Era bola preta né Era bola prata Agora é dourado Areola É isso aí gente Como vocês puderam observar Acabou o GP Acabou o GP Ficou Quatro pretas Intactas Sete douradas Sete douradas E vinte e quatro Pratas Vinte e quatro Sete Trinta e um Quatro Trinta e cinco Jogadores Trinta e cinquenta Mil GP Zera isso aqui Brincadeira né Então Finalizamos por aqui Mas antes deixa eu mostrar Aqui pra vocês Uma palhaçada Isso aqui cara Sinceramente Dá uma olhadinha aqui Na Copa do Desafio do MyClub Você pode observar Não estou qualificado aqui Aqui Nós não estamos qualificados Por que? Porque a nossa pontuação Ela é superior Ela é superior A O Os quatrocentos que é necessário ter Ok Eis o motivo De nós não estarmos Classificados No entanto Se a gente jogar Umas partidas online Pode baixar Essa pontuação E fazer Né Não sei se o Vargas Vai fazer assim Não sei se o Vargas Fará assim Eu só sei que eu estou Finalizando aqui Essa pouca vergonha Da Konami Que Me deu mais esse presente Rabugento Gente Falou Forte abraço aí pra vocês Estarei voltando depois Para a minha conta Quero que vocês entendam Que por muitas vezes Nós estamos em contas distintas Pelo seguinte motivo Olha só O Vargas Ele tem sempre ajudado Nessa conta aqui Isso aqui é uma outra conta Que nós temos Aqui é outra conta Que nós temos Nós temos essa conta Heriberto Júnior Tube Como vocês podem ver aí Existem Várias contas Legal A minha principal Essa daqui Os Andrades E é justamente Aqui nós vamos Entrar agora Então Forte abraço Pra cada um de vocês Fiquem com Deus E muito em breve Nós voltaremos Pra fazer Mais uns Boop E tirar mais Bola Prata